A primeira dúvida, a liga-lheptá-meta-o-telos do agônia? Mas, como disse, parabéns aos jogadores pelo fogo e pelo força mental que temos e este caminho é continuar focado no que controlamos o nosso trabalho e dar o melhor de nós com os recursos que temos. Eu gostaria de dar-lhe muito agradecimento aos poucos, porque realmente eles têm dito com tantos problemas que estão passando durante o dia a dia de semana, que é muito importante no psicológico, porque apenas uma grande equipe no psicológico vai conseguir com todas as dificuldades que eles têm de fazer um bom jogador. E não é o primeiro, nós fizemos um bom jogador Obrigado. Não. Primeiro porque saí da competência que tenho, saí da forma como treinamos, saí os jogadores que tenho e nós sabemos que temos que estar sempre focados naquilo que temos que fazer durante o jogo todo. E quando eles aceitam ou quando nós jogamos desta forma, valorizamos todos. Valorizamos o clube, valorizamos os jogadores, valorizamos o espetáculo. E é verdade, hoje podíamos ter sido aqui que se calhar com um resultado histórico. Devíamos ter sido aqui com um resultado histórico. Mas quando tu sabes o valor que tens, quando tu sabes o que tens que fazer, só tens é que tu continuas focado e acreditar que todas as malakias que estão à volta do nosso clube vão embora. Não. 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 Não.